Eu aposto que pelo menos uma pessoa em qualquer boteco desse país conhece um dos poemas que está nesse livro. Salve povo da poesia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Pois então, estamos chegando para mais uma dica de leitura nesse nosso encontro, mas antes dela é importante demais, você sabe, a sua inscrição, então inscreva-se aqui no nosso canal, inscreva-se no Palavras, nos acompanhe toda segunda, quarta e sexta com poesia e nos outros dias aí dicas de leitura e um bate-papo descontraído nos nossos encontros, tá bom? É importante mais você se inscrever, é importante mais você dar o seu like ou o seu dislike, né? Tudo é retorno, a gente fica sabendo aí se está no caminho certo, se está no caminho errado e por aí vamos. Então, inscreva-se, tá bom? Estou esperando a sua inscrição e sejam bem-vindos os novos inscritos aí que foram chegando nesses últimos dias. Bom demais ter vocês aqui junto com a gente. Muito bem, dica de leitura de hoje. Muita gente me cobrou e alguns até reclamaram que o Palavras é um canal de poesia e eu estou sempre levando poesia para vocês e são poucos os livros de poesia que eu indico, né? Segundo as pessoas que reclamaram. Sempre que eu faço as dicas de leitura aqui são de romances, né? Você pode, você que acompanha o canal sabe dos romances que eu tenho aí indicado para vocês nos nossos encontros. mas eu quis me justificar e não sei se estou certo ou errado nisso dizendo que ao final de cada poema, na segunda, quarta e sexta eu indico, sim, indiretamente o livro e o autor, né? Eu leio o poema e dou aquela batidinha na capa do livro mostrando para vocês, dizendo que vale a pena ler tal autor, tal livro. Essa é uma dica de leitura indireta, mas já que vocês querem que eu pare para fazer um vídeo especialmente sobre o livro de poesia cá estamos, vou indicar para vocês um livro de poesias eu vou indicar para vocês hoje esse livro fantástico que é Antologia da Poesia Erótica Brasileira Sim, esse livro aqui publicado e lindamente editado pela Atelier Editorial eu comprei essa semana e pela primeira vez é um livro que eu estou indicando sem terminar de ler, porque eu estou muito feliz com essa aquisição era um livro que eu passava na Doce Letra e via lá na prateleira e dizia eu vou levar, eu vou levar e essa semana, mais exatamente aí na quinta-feira eu peguei esse livro, né? e trouxe para casa e já comecei a me deliciar com esta antologia da Poesia Erótica Brasileira que tem a organização da Eliane Robert Moraes e também desenhos de Arthur Luiz Pisa e como eu já falei por aqui, a editora é a Atelier Editorial e tem que dar os parabéns para a Atelier Editorial pois o trabalho, o design desse livro está fantástico para começar, essa capa preta e vermelha aqui para quem é rubro negro, que nem eu, flamenguista Ai, Atelier Editorial, que alegria você me deste mas, além da capa e ser rubro negro, não tem nada a ver São Paulino, gremista, colorados podem comprar tranquilamente esse livro aqui por causa do conteúdo, da Poesia Erótica Brasileira essa coisa que às vezes anda meio no submundo as pessoas têm um pouco de vergonha de falar as pessoas, quando lêem um poema erótico ficam roborizadas as pessoas são muito pudicas nesse aspecto da leitura erótica uma vez eu fiz um curso de escrita poética com o tio Carlos Henrique Schroeder e uma das tarefas era escrever um texto um poema, um conto erótico e eu lembro que eu senti, sim, também uma certa dificuldade as outras pessoas sentiram uma certa dificuldade porque é um tema que às vezes a gente não trata com essa naturalidade e aqui nesse livro nos mostra o quanto é natural isso no meio literário brasileiro é muito natural esse tema do erotismo esse tema do sexo esse tema que fala da mulher do homem dos dois juntos então essa antologia aqui veio para me salvar essa bela antologia veio para me salvar primeiro porque já falei é muito bem feita a gente tem aí a organização da Eliane Robert Moraes que começa trazendo poemas lá lá de 1900 ou 1800 1600 começa lá com Gregório de Matos só para você ter ideia e vem vindo ela vem numa crescente e o legal desse livro aqui também dessa antologia da poesia erótica brasileira sabe o que é também é que existem textos em que os autores não foram definidos são autores anônimos mas que a poesia que esses textos são e fazem parte da literatura nacional e eles colocaram aqui um capítulo somente com esses poemas feitos por anônimos e isso é muito muito legal então a gente tem Gregório de Matos a gente tem Carlos Drummond de Andrade a gente tem Vinícius de Moraes a gente tem vários poetas conhecidos e também temos poetas e poemas anônimos que a gente não sabe da onde que qual foi a caneta qual foi a pena que os escreveu então isso é muito muito legal o design né eu tava falando isso ele é belíssimo além de ser um livro rubro negro mas que eu brinquei aqui que pessoas aí de todas as torcidas podem ter ele e devem ter ele ele tem aí as ilustrações né deixa eu dar uma passada aqui rapidinho ele vem vindo olha aí ele tem essas divisões em vermelho né com folhas em vermelho aqui algumas folhas destacadas e depois tem as ilustrações aqui vai ser um pouquinho ruim achar o ponto de foco das ilustrações mas acho que dá pra ver aqui né então as ilustrações do Arthur Luiz Pisa que fazem parte aqui desse livro e são ilustrações que vem acrescentar esse brilhante trabalho confeccionado pela Atelier Editorial e como eu falei aqui começa com Gregório de Matos o livro mas a gente tem Vinícius de Moraes a gente tem Dante Milano a gente tem poesia de Joaquim Cardoso a gente tem poesia de Martins Fontes Moisés Césion né ou Césion e particularmente é um poeta que eu tenho pouco conhecimento Moisés Césion e aqui a gente já vai ficar conhecendo um pouquinho mais temos também aqui Guimarães Passos temos Olavo Bilac sim Olavo Bilac também escreveu poemas eróticos temos Cruz e Souza o catarinense Cruz e Souza que também fez tem sua contribuição nessa coisa da poesia erótica brasileira então é uma excelente dica e como eu falei esse livro aqui veio para me salvar quem conhece o Palavras e já participou das noites malditas do Palavras que a gente se encontra lá no Memorial Atílio Fontana no nosso MAF a meia noite para ler textos um pouco mais picantes voltados ao público adulto e não só de poesia mas também de contos esse livro veio para me salvar por quê? porque quando eu fazia esses encontros aí de noite maldita era complicado encontrar os textos a gente não tem todos os livros de todos os poetas que aqui estão então acabávamos meio que ficando limitados nos livros que a gente tem em indicações de amigos que a gente entrava em contato com alguns amigos escritores pedindo para eles nos indicarem textos e o que eles faziam e a gente agradece muito e ficava nisso ficava nisso agora não agora eu tenho aqui em minhas mãos através da santologia da poesia erótica brasileira vários e vários poemas que eu posso fazer se quiser vários e vários encontros várias e várias noites malditas para ler e dividir poesia erótica brasileira para quem que eu indico esse livro claro que indico para pessoas aí já com a mente mais e a cabeça mais formada não posso indicar esse livro para uma molecada que de repente vai pensar só no lado da sacanagem não é isso não é isso que o livro quer nos mostrar e nos revelar temos aqui sim poemas que são uma verdadeira piada inclusive daqui a pouquinho eu vou falar do poema que eu abri esse vídeo aqui dizendo que em cada boteco desse país existe no mínimo uma pessoa que conhece uma estrofe ou se não o poema inteiro que aqui está então eu indico esse livro para quem já tem a cabeça um pouco mais formada a partir dos 16 anos eu acredito se bem que tem gente de 40 anos que tem a cabeça aqui mas tudo bem indico para quem tem essa mente mais aberta e que vai ver isso aqui não como pornografia não tem que ver isso aqui como literatura nacional brasileira em sua melhor qualidade e segundo aqui a gente leu no prefácio e na nota da editora é um livro que ficou de fora de repente muitos textos e é um livro que nos permite entrar daqui um futuro com outros textos de outros poetas afinal de contas essa literatura não para essa literatura erótica ela continua sendo produzida pelos nossos poetas e eu dou já a dica aqui para o pessoal da ateliê editorial a hora que forem lançar um outro volume o volume 2 da poesia erótica brasileira que procurem aí dar uma lida no último livro do meu caro amigo Ronald Augusto a Ipazia que eu espera que tem lá uns poeminhas muito muito bons fica aí a dica de repente para esse futuro livro da poesia erótica brasileira e antes de encerrar é claro estou devendo para você então esse poema que poema é esse que em cada boteco desse país pelo menos uma pessoa conhece a estrofe ou conhece o poema inteiro eu não vou ler o poema aqui porque eu não quero que o titio youtube nos dê um puxão de orelha por causa que não quero colocar esse vídeo como impróprio para menores de 18 porque eu quero que todos têm acesso mas também não vou ler o poema aqui sendo que eu não vejo nada de errado em ler é que quero evitar a fadiga se alguém quiser saber o poema inteiro ele está só procurar aí no google oi google paga nós estou falando aí do seu site do provedor do google então procura lá no google e você vai encontrar todinho o poema do laurindo rabelo no nome você não vai nem saber quem é laurindo rabelo nunca ouvi falar em laurindo rabelo mas eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar no poema as rosas do cume sabia que você ia lembrar é aquele poeminha do laurindo rabelo que começa dizendo no cume da minha terra eu plantei uma roseira quanto mais as rosas brotam e por aí vai aqui então nossa dica de leitura de hoje pra você que gosta de poesia erótica brasileira esse livro aqui da ateliê editorial é fantástico e eu indico pra você aonde você vai comprar ele nas livrarias nos sites especializados claro no site da ateliê editorial e aqui em concórdia não deixe de passar na doce letra ler e presentear foi lá que eu comprei o meu e lá que você também pode comprar o seu exemplar desta fantástica edição antologia da poesia erótica brasileira é a nossa dica de hoje e espero que você tenha gostado valeu e até a próxima